E eu continuo a adorar a Seveva. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do último livro da Seveva, O Amor Faz Milagres. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigada. E deixem que vos diga que eu continuo a gostar muito dos livros da Seveva. Eu gosto imenso da escrita desta senhora. Claro que a imensidão de livros que ela já escreveu, há uns gostamos mais, há outros gostamos menos, mas a verdade é que eu volto sempre à Seveva achando que estou a voltar a casa. Ainda mais neste livro que vai buscar personagens de um livro que eu gostei muito, que foi o Festa de Família. Se bem se recordam, já tem aqui opinião no canal. Eu vou deixar depois no final, nos cartos, o link para o vídeo para vocês irem ver se quiserem. E como eu estava a dizer, ela vai buscar as personagens do Festa de Família e vai dar continuidade numa época que é a nossa. Estamos no princípio da pandemia em Itália e se bem se recordam a pandemia no início em Itália foi muito, muito pesada. Foi uma... Houve muita gente a morrer e a Seveva dá-nos isso não com aquela dimensão trágica, até porque não é o seu estilo, mas fala disso e fala inclusive dessas mortes que aconteceram em todas as famílias. Portanto, como vocês já prevêem, ela vai buscar as quatro amigas de Festa de Família. E nós temos aqui a evolução da vida delas e temos aqui a história das suas vidas. Este livro baseia-se muito na história da glória e nós vamos ter aqui a sua vida, a sua história de vida, as suas indecisões, bem como a de todas as outras personagens que povoam este livro. Este livro é um livro sobre amor, é um livro sobre amizade, é um livro sobre apoio, é um livro sobre o estar lá, independentemente de tudo, ou seja, eu estou aqui, tu vais recuperar e depois então eu dou-te na cabeça se tiver que ser. E isto para mim é aquela amizade profunda, é aquela amizade que todos nós devemos valorizar e que todos nós almejamos encontrar na vida. Portanto, é um livro sobre quatro mulheres, quatro mulheres completamente diferentes, mas quatro mulheres que acima de tudo são amigas. É um livro sobre amores, é um livro sobre a descoberta do amor, é um livro sobre a alteração do amor num outro, se quiserem, é um livro sobre o amor na sua maior vertente, que é o amor que nós temos por nós mesmos, o amor que nós temos por o outro e o amor que nós vamos descobrindo em pessoas diferentes ao longo da vida. E, sob esse ponto de vista, este livro é muito, muito interessante. Depois tem a pandemia e tem todo o aspecto brutal que a pandemia trouxe a algumas famílias, nomeadamente com a morte dos seus queridos. Ela vai buscar também isso, vai colocar isso na história e é, se quiserem, de alguma forma, para mim, foi surpreendente, porque há muito poucos autores que colocaram a pandemia enquanto elemento literário e ver a Seveva fazê-lo desta forma, uma forma inteligente, uma forma, eu não diria suave, mas de uma forma que não há violência gratuita. e, assim, dando-nos a morte como se a morte fosse um acontecimento, como se a morte fosse, não, como a morte é, que é um acontecimento normal da vida. É um livro que se lê de um ápice, porque é um livro essencialmente centrado em personagens e, portanto, nós queremos saber o que é que é a história destas personagens, até onde é que a história destas personagens nos vai levar. E, portanto, é um livro que se sente em personagens e é um livro com a escrita da Seveva, aquela escrita fluída, aquela escrita natural que nós acabamos por ler de forma galopante. Ainda mais quando se trata destas quatro mulheres que nós já conhecemos e, portanto, é como se nós reencontrássemos quatro amigas das quais não sabíamos há algum tempo e temos aqui o que a vida delas foi até ao início da pandemia. É um livro sobre, e mais uma vez, eu acho que disse isso na festa de família, é um livro sobre amizade feminina. Isso é muito interessante porque há sempre aquela ideia de que as mulheres não são amigas, as mulheres são inimigas, as mulheres toleram-se, o que não é de todo verdade. E, portanto, o facto deste livro ser sobre a amizade entre quatro mulheres muito, muito, muito amigas, na verdadeira ascensão da palavra, faz com que este livro tenha logo à partida e logo à cabeça uma mais-valia. É um livro que fala de Portugal e fala do Fado. Deixem-me ver se eu encontro porque achei muito interessante e diz assim Então, já que estamos aí, podemos ir até Portugal e tomar um banho no Atlântico, prosseguiu Ernesto entusiasmado. Em Portugal dançam o Flamengo, perguntou Glória, e tu a dás-lhe com o tal Flamengo. Não me queres explicar para que é que nos interessa o Flamengo, perguntou o irmão sem paciência. Eu gosto do Flamengo e gostava de aprender a dançar, retorquiu a irmã ofendida. Em Portugal não se dança o Flamengo, mas canta-se o Fado, disse o professor. O que é o Fado? Perguntou Ernesto. É uma cação triste que fala de nostalgia e sofrimento. É uma música popular que destila saudade e lágrimas. Talvez tenha nascido quando aquela pequena nação, muito pobre, se tornou uma potência económica e que os seus navios socavam os mares e os oceanos para fazer chegar à pátria as riquezas de todo o mundo, as peciarias e a jade do Oriente, o ouro e os diamantes da África, os tomates e outras plantas das Américas. Em suma, aquela pequena nação foi dona dos mares, mas os pobres marinheiros, após meses, aliás, anos de navegação, cantavam a nostalgia da sua terra. Não podemos deixar uma volta, ainda que rápida, por Portugal. E aqui temos esta referência à nossa terra, uma terra que eu sei que a Seveva vem de vez em quando que a Seveva gosta muito. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Amor Faz Milagres da Seveva, da nossa Seveva. Digam-me se já leram, digam-me que estão a pensar de ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.